Blue Não tem pão de açúcar Nem litoral O mar de São Paulo É continental Assim dá-se um fim Nesse cinza Quando se avista Um pouco de blue Um caco azul No mar de metal No céu da cidade No meio da tarde No mais eu fico em paz No meio do caos Eu não tenho carro E acho legal Assim dá-se um fim Nesse cinza Quando se avista Um pouco de blue No meio do caos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal